A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para assistir esses longas, o que é preciso fazer? Ou não tem? Não dá mais? Para assistir, somente ia ter o ginásio do Alvarez. A entrada é franca, o evento é aberto ao público. A partir das 19h30, a gente tem toda a programação, tanto de competitiva, de curtas, como a exibição dos longas, também tudo na mesma noite. Tem um ambiente com auge, um ambiente climatizado. Está super bonito, as pessoas estão adorando participar. Tivemos a participação da massa que sempre participa do Vitória Cine Vídeo Agora, quando o Vitória Cine Vídeo começou, parecia uma coisa meio pretenciosa Olha, uma cidade fora do circuito Rio-São Paulo, tem lá no Gramado também, no Rio Grande do Sul Que é muito forte no cinema, por causa do prêmio até Mas hoje, esse festival é extremamente importante para o cinema brasileiro O Vitória Cine Vídeo é um festival consagrado já no calendário de tantos outros que acontecem no Brasil E com várias peculiaridades, tanto que a gente recebe esses elogios através dos convidados Tantos que vêm por ano, que nunca vieram E como os convidados que sempre vêm, fazem questão de vir Então, eu acho que essa integração do público capixaba que tem muito interesse nas produções Que tem muito interesse nas oficinas Então, eu acho que tem debate com os realizadores também Que tem a participação desse público do Departamento de Comunicação, de outros da UFES Vários alunos Então, assim, acho que o interesse também da população capixaba também atrai E muitos desses convidados que não deixam de vir realmente ao festival Realmente é um festival consagrado no Brasil São 84 produções? Esse ano, 84 produções entre filmes, vídeos e animações O Espírito Santo, como é que está a participação do pessoal daqui? Temos, temos, participação capixaba Nós somos com 21 produções capixabas que vão ser exibidas durante essa semana O Vitória Cine Vídeo tem um público de 30 mil pessoas durante a semana toda Em todos os eventos Então, é um evento que realmente a gente tem participação Então, tendo essas produções capixabas, isso que incentiva muito mais essa participação Agora, vocês fizeram uma coisa extremamente interessante esse ano Que foi percorrer o Espírito Santo com uma mostra itinerante, né? Como é que foi isso? É, foi muito interessante A gente teve várias cidades no interior Com uma extensão do cinema itinerante Que é dentro do Vitória Cine Vídeo Então, assim, acho que a gente até elaborou isso mais ou menos De uma forma que isso continue acontecendo durante o ano Dentro do Vitória Cine Vídeo, sim, esse ano não vai ter Vai ser, sim, durante o decorrer do ano Por a gente ter percebido que isso fortaleceu bastante o projeto O cinema itinerante, você ir até as pessoas Você estar montando aquilo no bairro, nas cidades Principalmente no interior, que não tem acesso ao cinema Realmente é uma coisa instigante e de muito retorno para a gente Porque você realmente vê pessoas que têm interesse em assistir E que realmente não têm oportunidade Então a gente leva essa oportunidade para a cidade, para o bairro E é uma parte, uma partezinha do Vitória Cine Vídeo Que realmente encanta e é ótimo fazer Sem dúvida nenhuma Agora, e o interesse das pessoas aqui do Espírito Santo Por se profissionalizar na área do cinema? Como é que está? Sim, acontece, as oficinas que a gente oferece durante o Vitória Cine Vídeo São bem, muito procuradas Existem listas de espera As pessoas podem estar acessando a programação inteira do festival Através do site www.vitoriacinevídeo.com.br Lá elas vão saber todas as oficinas que estão acontecendo Umas já estão até esgotadas Então, assim, é uma coisa que realmente tem bastante procura Esse ano nós vamos oferecer quatro oficinas De muita qualidade As oficinas são... Nós temos... Estamos devendo ainda o resto da programação dos longas, né? Então, nós temos oficinas de análise e construção de personagens com Carlos Gregório Temos pré-produção de filme de animação com Lohan Cardon E temos cenografia com Ana Paula Cardoso Efeitos especiais em maquiagem com capixaba, que é o Rodrigo Aragão Certo, agora a programação de longa A programação de longa Nós falamos Elves e Madonna hoje Hoje, Elves e Madonna, partida de 19h30 Do Álvares História de amor durou apenas 90 minutos Do Paulo Raul Esta manhã Isso Na quarta-feira, Rosa Morena de Carlos Augusto de Oliveira Certo Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano de Henrique Dantas Na quinta, né? E Rio Sonata de Jorge Gachor Perfeitamente E Rio Sonata de Jorge Gachor